Abertura Abertura Veja o meu Quem me fará Tudo vencer Quando suba o monte Para o adorar Recebo o teu Todo poder Ele me dá Revelação Tenho vida Tenho paz Ele é quem me Satisfaz em seu amor Tenho vida Tenho paz Ele é quem me Satisfaz em seu amor